Bom, primeiro eu queria me apresentar, bom dia, meu nome é Rafaela Ribeiro, sou jornalista, trabalho com jornalismo digital, estou um pouco atrás de tecnologia do que vocês provavelmente, mas a gente vai tentar trazer um pouco da nossa realidade, a gente vai falar um pouco de fake news, de como a gente tenta atrair vocês que estão com o celular na mão para clicar na gente, tentar aprender também um pouco do que vocês querem ver, jornalismo digital e tentar estreitar os laços desses dois mundos de tecnologia e jornalismo. Eu sou Rafaela Ribeiro. Olá, bom dia a todos, eu sou Henrique Mendes, eu sou repórter do Portal G1, Rafaela é a coordenadora e a gente vai fazer esse bate-papo com vocês aí, contar um pouco da nossa rotina, dos desafios diários do jornalismo e de lidar todo dia justamente com a busca da credibilidade, de evitar a fake news e essas ciladas que a gente tem aí na internet. Primeiro, o Portal G1, só para dizer de onde a gente é, é o Portal de Notícias da Globo, que tem as ramificações em todos os estados, então a gente é a Editoria Bahia, a gente cuida das notícias dos 417 municípios do nosso estado, a gente tem uma sede aqui em Salvador, assim como o G1 tem redações em todas as capitais, assim como em cidades do interior. Aqui em Salvador a gente funciona dentro da TV Bahia, a gente é uma redação integrada, televisão e internet, a gente produz para os telejornais também, a gente trabalha com os mesmos profissionais, apresentadores, etc. E estamos aqui desde 2011, fazendo o G1 Bahia aqui em Salvador. Dito isso, para vocês se situarem, quem somos nós? Nós somos jornalistas do Portal G1, trabalhamos em integração com a TV, fazemos produções e apurações de forma integrada, a gente define os assuntos com os editores dos jornais, não sei se vocês veem televisão aberta, porque eu acho que esse é o grande desafio da gente, porque a gente acha, quem vê TV aberta aqui? TV aberta é TV jornal? Sim, vocês viram que teve uma virada no jornal do meio-dia, mudou o apresentador, mudou tudo? A gente fez parte desse processo com o objetivo de retomar a audiência e captar vocês, quem não levantou a mão, que não é de TV aberta, e que está com o celular na mão. Pode não estar vendo o jornal, mas está com o celular na mão. O desafio da gente é esse agora, a gente passou a transmitir o jornal ao vivo pela internet, para quem não está afim de ficar olhando para a televisão possa assistir lá, enfim. Essa produção é integrada. E a gente consegue hoje colocar as notícias no intervalo do jornal, as nossas notícias. Também não sei se vocês já viram o Jéssica chamando. Agora a gente chegou com as notícias do G1 e tal, é uma produção da gente também, que é a ideia de captar vocês que querem ver notícia de forma mais rápida. E a gente também faz a relação com as jornalistas, as afiliadas do interior para trazer as notícias do interior do Estado. Não, eu acho que tem uma questão importante aí, que a gente ainda tem negociação exatamente de como é que o G1 vai estar integrado à televisão. Nesse momento, nós temos a experiência do Bahia Meio Dia, que a gente está fazendo aquelas inserções dos intervalos, que antes os intervalos serviam para convocar para notícias do próprio jornal. Hoje é um momento também de notícia. Se aproveita algum assunto que não estava no jornal e traz como notícia no intervalo. Acabou saindo aqui, não foi? É. Ele deve estar olhando. Nacionalmente, vocês já conhecem o G1 em um minuto, né? Então a Globo já estabeleceu um padrão ali para o G1, como é que o G1 entra na sua rede nacional. E aqui a gente ainda está definindo um formato, né? De como que isso vai acontecer. Está acontecendo nesse momento, dentro do Bahia Meio Dia, dessa forma. Mas com certeza isso vai crescer. Vocês vão percebendo aí ao longo do ano, né? O G1 em um minuto é uma das formas que a Globo encontrou de captar as audiências mais jovens, vocês. Provavelmente, no começo, vocês devem, não sei, né? Se se assustaram, tipo, um cara tatuado com cabelo, pá, não sei o quê, na tela, dando notícia. Deu uma, né? Deu uma assustada. Para a gente, é completamente normal tatuagem e cabelo, enfim. Mas, na televisão, isso... Então, a ideia é de que as pessoas se identifiquem e digam porra, tem um cara ali que parece comigo. E aí você presta atenção na notícia. Isso é uma das estratégias para se aproximar de vocês mesmo, do público mais jovem, que gosta de tecnologia e outras ações também que a televisão faz, como os programas de... Aquele programa de... Zero Um, né? O programa Zero Um de Tiago Leifer, que dialoga com o tema dos games e tal. Então, essa audiência que está aí, normalmente, de cabeça baixa ali no celular e tal, é o nosso grande foco, assim, o nosso grande objetivo. Saber o que vocês querem ver na internet, na televisão. E depois, quando a gente puder bater um papo, é interessante que vocês falem também, né? Você acha chato? O que é que acha que é legal em termos de clique? Saiu ali, me perdi, mas vamos lá. Tá, aí a gente fala ali sobre a forma de... Foi eu? Pega aqui. Como a gente faz dentro desse... Dentro desse... Não aconteceu nada. Dentro desse processo de produção de notícia, como a gente faz para fugir das notícias falsas? É diário. Todo dia a gente tem que fugir de notícias falsas. Tem ali uns prints, ele vai... Quando retornar ali, ele vai mostrar para vocês. A última foi que... Você lembra aí qual foi a última que agora saiu ali, de fake news? Todas as vezes que a gente... Todas as vezes chegam notícias falsas para a gente. Ou um acidente estratosférico, tipo, o metrô descarrilou e parou aqui no meio do dique. Todo dia chega alguma coisa assim, via WhatsApp, via e-mail, via... E aí a gente tem que ficar o tempo todo checando as notícias e tal. Que é o desafio, né, Rafa? Da agilidade e da credibilidade. A gente vive um grande desafio diário de ter esse primeiro clique. Para a gente é importante porque é assim que a gente se posiciona jornalisticamente, né? Ganha credibilidade e as pessoas vão procurar a gente. Se souberem que a gente está dando também ali primeiro, Esse primeiro clique é importante para o mercado, para o negócio. Mas também coloca para a gente o desafio de passar informação verdadeira, né? E esse é o desafio diário. Todos os dias chegam informações para a gente de cinco mortos, não sei aonde, de tiroteio, não sei aonde. E se a gente for confiar nessa primeira informação e apostar nisso, a chance de dar um erro sério é muito grande, né? Então, a gente vive esse desafio diário da agilidade, de apostar, de buscar o primeiro clique, de ter aquele link ali em cima, quando você for buscar, que seja o nosso, né? Mas também que seja uma informação verdadeira. Por conta do número de casos, por conta do número de notícias falsas que circulam via WhatsApp, de boatos e tal, O G1 estreou uma editoria exclusivamente voltada para desmentir boatos, que chama É ou não é? Porque hoje a gente recebe uma coisa no celular, a gente faz... Isso é ou não é verdade? Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu recebo alguma coisa no celular, eu falo, isso é verdade ou não é? Você já não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então, tem uma série de profissionais dedicados exclusivamente a desmentir os boatos. O mais recente, que não é nosso, é de outro estado, é de que o ator Antônio Fagundes se envolveu numa briga, num posto de combustível e foi atacado, ficou todo ferido e tal. Não era. Aí, como é que você vai dizer uma briga que não era de Antônio Fagundes? Não, a notícia é, não é verdade. O ator Antônio Fagundes não foi espancado. Então, assim, o jornalismo acaba se moldando às tendências de vocês, usuários, que estão produzindo notícias o tempo todo. E agora, além de dizer a verdade, a gente tem que dizer o que não é verdade. Isso é uma... Eu vou dar uma adiantada aqui para mostrar para vocês. Assim, aqui é a parte da integração, depois eu vou voltar. Porque a gente ficou desligado, a gente não conseguiu mostrar antes. Então, a gente... O G1 criou esse é ou não é. E tem um banco de boatos. Se você rolar até lá, você vai ver uma série de boatos que estão rolando aí na web, de toda espécie. Aí você vem aqui nessa ferramenta de busca e coloca alguma coisa que você viu, sei lá, metrô de Salvador. Aí você vai colocar metrô de Salvador e vai aparecer se esse boato está rolando e vai explicar para você. Não é verdade? Quando começou esse boato? Qual é a realidade? Então, hoje, a ideia é que o jornalismo possa, além de dizer a verdade, ajudar a desmentir os fatos. É uma sessão de fact-checking, né? Que a gente vai checar os fatos com o objetivo de conferir discursos políticos, de outras personalidades, atestar a veracidade de notícias, informações espalhadas pelas redes sociais e tal. E os próprios usuários podem mandar essas sugestões. Tipo, viu alguma coisa? Vou mandar para o G1 para ver se é verdade ou se não é. E, a partir daí, isso rende matéria. Tem uma nossa aqui. Um texto falso estava dizendo que testes de laboratório detectaram que cavalos... Vocês estão conseguindo ler aí? Que tinha urina de cavalo e suco de milho nas cervejas de uma grande cervejaria. Estava rolando isso na internet. Isso se espalhou tanto, se espalhou tanto, que a gente teve que fazer uma matéria para dizer que não tinha urina de cavalo numa cerveja. Enfim, é um lance um pouco... É outra notícia fake. Você quer comentar? Isso, que rodou muito. E a gente precisou também fazer essa matéria. Desmentir naquela informação. Não sei se vocês viram quando o Doris esteve aqui em Salvador, que ele acabou sendo atingido por um ovo em frente à prefeitura. E aí rodou esse boato em todo o país, inclusive nacionalmente, porque esse boato chegou em São Paulo, na editoria de G1 lá em São Paulo. E aí fomos correr atrás, checamos aqui, checamos lá também e desmentimos por meio dessa matéria. Acabou desligando ali. Mas tem uma série de outras matérias que surgem das redes sociais que vocês postam, não exatamente vocês, que os usuários postam e que a gente tem agora o objetivo claro de dizer que é mentira. Fora isso, o desafio também é a gente trazer informações que dialoguem com o dia a dia de vocês. Que, na verdade, gente, é uma dura realidade que a gente está enfrentando. Vocês, usuários, aí ele pode dar sua opinião também individualmente, estão na frente da gente, na maioria das vezes. do que produzem, porque vocês produzem games, produzem vídeos, estão no YouTube. E, às vezes, a gente tem que correr atrás para tentar entregar um produto que esteja compatível com as demandas de vocês, usuários. E uma delas é essa, né? Porque o tempo todo vocês estão recebendo isso, estão querendo saber se é verdade ou se não é. Acho que é bem por aí. E a internet demanda mesmo essa agilidade. O que chega para a gente de conteúdo, de fake news, que a gente precisa checar e catalogar o que é importante dar, o que a gente não vai conseguir dar conta, porque, afinal de contas, temos limite profissional, mas a gente vai tentar ali elencar o que é mais importante, o que a gente precisa esclarecer, o que vai impactar, de fato, a vida das pessoas. Cervejaria, por exemplo. Cerveja é importante a gente saber se está com urina de cavalo ou não. Vamos desmentir logo isso para a gente beber em paz. Sim, aí está uma notícia falsa. Isso não foi a gente que fez. Alguém pegou o nosso layout, transformou o título. Ali está assim a URL, mas pela URL você sabe se é verdade ou não, né? Porque a URL não muda. Isso é o que nos garante atestar que a gente não fez, porque na URL publicou a notícia, o título da notícia vira a URL e ela é imutável. Então, mesmo que outros layouts sejam criados, a gente tem como atestar que a gente não deu isso aí, dizendo que a PF vistoriou empresas e fez testes laboratórios e constatou... Enfim... Eu não consegui encontrar a imagem, mas isso já aconteceu comigo, de matérias assinadas supostamente por mim e fake news, né? Uma vez, estava rodando na internet a informação de que o camarote de Salvador seria deslocado aqui para a Arena Fontenova e que o ingresso custaria o valor de um carro popular. Aí era o título da matéria e meu nome ali assinado e nunca na minha vida eu tinha visto uma notícia, essa informação nunca tinha chegado até mim. Aí a gente, nesse caso, aciona o jurídico da própria TV para a TV tentar dar conta dessa situação. Afinal de contas, é a credibilidade do veículo também posto em xeque, né? Vocês costumam receber... Quem é que tem costume de receber boato, assim, de receber no WhatsApp, fake news? Todo mundo, né? Mas do grupo de família, né? Quem está estudando fake news já aponta que as fake news elas nascem dos grupos de família, porque essa relação de afetividade transfere uma credibilidade para... Pô, só aquela sua tia, véia, vai mandar... Sua tia vai mandar um negócio para você, você vai... Você não vai achar que é mentira, né? E aí você vai passar adiante. Normalmente, os boatos, as fake news, elas começam nos grupos de família. E daí isso vai se propagando, se propagando até chegar a esse nível aí de... Que é crime, né? Pegar o layout de um site e transformar essa notícia em... Agora, como a gente estava desligada, eu vou voltar lá para vocês verem a... O que a gente estava falando de integração, né? De colocar a internet na televisão. O objetivo da televisão aberta com isso é fazer com que quem tem interesse na internet esteja ligado na TV também. Henrique, que... Essa é a nossa redação? Essa é a nossa redação. Ela é uma redação realmente integrada. Todos os telejornais, BATV, Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia, o G1 também fica aqui. Estamos todos juntos nessa redação, produzindo conteúdo de forma integrada. Nós temos um sistema chamado iNews, que nesse sistema, todos, G1, TV, colocam ali as informações apuradas durante o dia, o que conferiu com as polícias, o que conferiu nas delegacias, o que conferiu com as polícias rodoviárias federais, estadual, e vai ali depositando para a gente ver, de fato, o que vai ser importante de apurar naquele dia. E isso a gente vai junto. Ali vocês estão vendo, né? Ali, essa... Aqui no meio, fica o G1. Aqui, onde está a Patrícia Nobre, que vocês conhecem, provavelmente, é a rede. É quem produz os conteúdos da TV Bahia para a Globo. Enfim, todos nós estamos juntos aí nessa redação. Aí a integração G1... Aí a formação antiga de apresentação do... Aqui é a formação antiga de apresentação do Bahia Meio Dia. Ainda eram os apresentadores antigos, mas a gente colocou para ilustrar esse Henrique aí. Pode falar. Em alguns momentos, a gente está apostando ainda, mais ou menos, de como é que essa integração vai acontecer. No antigo formato do Bahia Meio Dia, aconteceu em algumas oportunidades de a gente participar no estúdio, né? E aí, nessa situação, trazendo uma notícia mais descontraída, que foi quando Maria Bethânia anunciou que colocaria no seu repertório uma música de Pablo. Mas a gente tem esse cuidado também de a gente não cair nessa integração no lúdico, né? A gente quer, na verdade, ter uma presença dentro dos telejornais da casa, trazendo conteúdo, notícia, factualidade. E aí é o que está acontecendo, por exemplo, hoje no Bahia Meio Dia. No Bahia Meio Dia, hoje, Jéssica, né? Quando ela vai para o intervalo, ela traz uma notícia factual, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que foi forte, que não está no jornal, né? Não foi assunto do jornal. É uma notícia no intervalo, para além do que estava programado no próprio jornal. Mas, nesse caso aí específico, foi uma preocupação nossa de levar para dentro do jornal aquilo que estava bombando nas redes. Então, a gente vê pelo Trends, tipo, o que é que está, o que é que está mais buscado no Google, quais são os termos, né? Que a galera está buscando na internet para colocar esse conteúdo dentro do jornal. Claro que ele não é o conteúdo mais relevante, né? Maria Bethânia gravou uma música de Pablo, uma Ró, gravou, iria gravar uma... Mas era o que estava se falando, Maria Bethânia, Pablo, eram os termos buscados naquele dia. Então, se vocês estão buscando isso, a gente faz uma matéria, coloca no G1 e coloca esse assunto na televisão também, para que a televisão esteja em acordo com o que o usuário está buscando. Então, nesse dia, a gente não foi pela relevância, né? Porque a gente tem diariamente acesso às palavras que são pesquisadas, que estão sendo destaque naquele dia. A gente recebe diariamente isso do G1 Nacional, né? Quais são as expressões que estão bombando na internet, né? As pessoas estão correndo atrás de que assunto? E a gente tenta dar conta desses assuntos. Nesse dia, por exemplo, esse era um assunto que estava bombando e a gente resolveu apostar nele como assunto no Bahia Meio Dia. Nem sempre dá para fazer isso, porque tem termos que são impublicáveis. São histórias que a gente não consegue dar conta jornalisticamente, né? Tem alguns termos que não. Esse Gabriel também, que ele entra ao vivo no Bahia Meio Dia, ali a gente também trocou com o Lúdico, porque teve um dia que teve um clarão aqui em Salvador e aí rolaram memes sensacionais. E a gente falou, não, isso aqui tem que estar... Não é possível. A gente tem que aproveitar a criatividade desse povo, porque eram memes... E aí a gente fez uma seleção de memes. Gabriel entrou. Foi um momento mais descontraído, assim, do jornalismo, mas era também o que estava rolando na internet. Não sei se vocês ligando o Bahia Meio Dia vendo memes e iriam parar para assistir, mas a intenção era essa, né? Fiz ganhar essa audiência. É, fiz ganhar essa audiência. E aí o... É o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente trouxe ali duas imagens do antigo Bahia Meio Dia e agora como que o G1 está entrando hoje no Bahia Meio Dia. Como a gente falou anteriormente, está entrando nos intervalos com notícias factuais que estão fora das notícias do jornal. O jornal posta em alguns conteúdos e estamos trazendo o conteúdo dos outros para os intervalos. Mais ou menos um minuto, né, Rafa? Mais ou menos um minuto e é o que tem que ser o de mais atual, assim, né? Eu vou tentar explicar, não sei. Às vezes a gente fala ampaçã, assim... Conte o que aconteceu ontem, por exemplo. Ontem foi um bom exemplo, né? Que a gente trouxe um assunto que estava acontecendo no horário e a gente... Ah, sim. É algo que é muito corrido. A gente quer que seja a notícia realmente do momento. E isso causa uma aflição perto de morrer, assim, mais ou menos, né? Porque o jornal está no ar e você tem que levar a notícia mais quente. Ontem, por exemplo, não tinha nada. Não tem nada na cidade, não tem nada acontecendo, ninguém está falando nada. Tá, o jornal começa, não sei o que vou colocar no intervalo. Aí vamos atrás e tal. Aí no meio-dia... A gente entra meio-dia 50, né? Aí tipo, meio-dia e 15 não tem. Aí vai meio-dia e 20, aí tem que fazer alguma coisa. Aí a gente achou uma história no interior do Estado, um caso bizarro de uma mulher que denunciou o médico por ter dado dois tapas no rosto dela, uma mulher grávida, um negócio meio bizarro. E aí a gente... Vamos lá, vai ser essa daqui. Aí você tem que bater a notícia. A Lia me pressionando, porque eu que tive que bater a notícia. E tem que ser pra ontem. E aí tive que dar conta, 10 minutinhos, fazer a notícia, saber primeiro confirmar, dizer que, né? Saber se era verdade, atestar. E tinha informação de que o médico tinha sido demitido. Então é a credibilidade também do profissional, né? A gente não pode arruinar uma carreira desse modo. Então foi demitido, o que aconteceu? Confirmaram a história e tudo isso rápido pra dar tempo de a gente colocar. Como a gente está dizendo, né? Isso apareceu 12h20, 12h50 estava no jornal. Então a gente teve que fazer checagem, confirmar com o hospital, confirmar com a repórter local, porque esse caso que a gente está contando aconteceu em Itabuna. Então a gente tem... A TV Bahia tem afiliada lá, a TV Santa Cruz. Confirmar com a repórter, tudo isso em 30 minutinhos pra gente publicar a matéria... Menos de 30. Menos de 30. Pra gente publicar a matéria no site, pra dar tempo da apresentadora chamar essa notícia e dizer, se quiser mais detalhes, no G1. Então você vê a correria, né? Como é? Coisa de doido. E esse é o desafio de querer ser ágil e ao mesmo tempo correto. É uma pressão muito grande do tempo, mas que dá certo. E aí a gente... No meio do jornal, o menino leva a notícia impressa pra apresentadora e ela não tem tempo de entender o assunto. Ela não sabe nada. Ela é a gente que inventou... Inventou não, né, gente? A gente que achou essa história e apurou e ela recebe no meio do estúdio e ela tem 30 segundos pra olhar, quando dá o intervalo, pra olhar, ler a história e levantar a cabeça de novo pra câmera. Capitar a mensagem e passar a informação de forma que as pessoas entendam e ainda convocando o G1. É. Aí também tem o insight, né, da apresentadora, a perspicácia de ler e de saber que a coisa tem que ser feita na hora mesmo. Então, desde o dia 7 de maio, a gente tem vivido esse desafio aí de colocar notícia pra quem tá assistindo o jornal e tá acostumado com essa instantaneidade do celular, também tem essa instantaneidade na televisão pra que a TV aberta volte a ser interessante pra vocês. Mas dá um trabalho, dá uns cabelos brancos, mas vamos lá, né? A gente tá... Aí você tem titura, né, Rafa? Vamos lá. Por aí. Aí, assim, a gente tem recebimento de informações. Como é que a gente... Ah, como é que a gente fica sabendo dessas coisas, né? Das coisas da cidade. Várias pessoas me perguntam. Ah, você é jornalista, trabalha no G1, na TV Bahia. Mas como é que você sabe das coisas? Como é que chega lá, né, as coisas? Tipo, o telefone não para. Nunca. As pessoas ligam pra falar. Teve isso, teve aquilo. Faltou água na minha casa. E dos casos também mais terríveis. Assim, ontem eu recebi uma ligação de uma mulher que tinha sido agredida pelo marido e tinha pedido uma medida protetiva, a justiça não deu. Tipo, casos bem dramáticos também, né? Fora os corriqueiros do dia a dia. Fora isso, tem o WhatsApp, que o WhatsApp que a gente usa é o WhatsApp da TV Bahia, que é o que é mais divulgado. Então, as pessoas mandam muito nas notícias por WhatsApp. E é um problema, porque é muita informação que a gente não consegue nem sempre dar vazão a tudo. Se precisa baixar algum material, você tem que colocar modo avião para parar de chegar a mensagem, para você dar conta de baixar e depois ativar novamente, porque não dá. Acho que não tem celular no mundo, não inventaram esse celular ainda que dê conta de tanta coisa que a gente recebe por dia ali naquele WhatsApp. E você vê, né? Tipo assim, a projeção que isso tem. Isso é impressionante. A gente, às vezes, não tem a dimensão do negócio, né? De como as pessoas realmente se envolvem, como as pessoas querem ser ouvidas. Como as pessoas querem ser ouvidas. E é o dia todo. A gente acaba passando nossos contatos pessoais, muitas vezes, né? As nossas fontes. E nosso celular não para, né? É a madrugada toda, chegando material, chegando notícias, chegando denúncia e pedidos de socorro, né? É um trabalho, assim, que é estimulante, mas também ele consome um pouco da gente, da nossa energia, porque dá conta de tantas histórias e da confiança das pessoas, né? As pessoas correm atrás da gente, confiando de que o problema vai ser resolvido. Muitas vezes, a gente não consegue, né? Muitas vezes, a gente não consegue nem contar a história, porque, às vezes, a denúncia chega, mas, para a gente fazer uma reportagem, a gente precisa de algumas... Para a gente colocar o material lá, a gente precisa de algumas informações básicas, né? Prestou denúncia na polícia? A queixa está registrada? Às vezes, a denúncia chega, mas a pessoa não quer se mostrar, a pessoa não quer falar. Como é que a gente vai trazer uma denúncia de uma pessoa que não quer ser identificada e também não quer trazer detalhes que possam indicar quem ela seja, né? Então, acaba ficando difícil. Dá uma movimentada. Uma outra coisa que... As pessoas acham que as suas histórias são interessantes, que rendem matéria. E, muitas vezes, não rende, não é interessante para vocês. Então, as pessoas buscam a gente, acham que tem a melhor ideia do mundo, acham que tem a melhor ideia do mundo e que aquilo vai render uma super reportagem, mas a gente vê que aquilo não dá audiência. Aí, mora o perigo, né? O que é que tem dado audiência para a gente enquanto portal G1 Bahia? Histórias bizarras, crimes bizarros e tal, e qualquer coisa que tenha relação com o termo sexo. Enfim, aí a gente tem que estar o tempo todo triando o que é que a gente vai fazer, o que é que não vai. Mas, assim, teve uma história bizarra. Essa é a história mesmo do médico. O médico, a mulher estava em trabalho de parto e ele deu dois tapas na cara da mulher. Ela gritou de dor no momento que... Ela estava sentindo dores, foi no médico, ele foi fazer o toque gestacional para ver se estava em trabalho de parto, ela gritou de dor e ele deu dois tapas no rosto dela. Essa é a história. E isso, com certeza, é audiência. A gente vive esse confronto todos os dias, né? Se a gente... O que a gente vai dar, de fato, o que é importante a gente dar. E de nunca perder de vista que determinados assuntos a gente não vai ter audiência, mas que é importante dar porque é relevante, impacta diretamente na vida das pessoas. A história dessa semana mais lida foi uma história de um cara, de uma mulher que pediu um transporte por aplicativo e o motorista respondeu para ela via bate-papo. Vocês devem ter visto isso. Respondeu para ela via bate-papo fazendo um convite de cunho erótico, né? Falou uma coisa para ela lá. Convidou para fazer sexo oral durante a viagem, né? Ele falou, será que você topa fazer sexo oral em mim durante a viagem? Ele mandou isso para ela naquela conversa que a gente tem com os motoristas do aplicativo. E isso, claro, sexo atrai audiência, né? Se você coloca uma expressão como essa no título, né? Bomba. E aí a gente tem que ficar realmente sempre negociando. Tipo assim, as pessoas têm interesse, querem saber desse assunto e nem tudo a gente vai dar. Esse caso a gente deu porque apesar de ter a expressão e tal, era relevante porque uma mulher assediada, né? Casos cotidianos e faz parte de todo esse trabalho que a gente tem na própria rede, né? A própria campanha, né? Sou mulher, quero respeito. Então, é um assunto que para a gente importa muito. É, mas é uma... É uma avaliação individual. Cada notícia a gente vai ver se vai valer a pena. Nesse caso, a gente acha que tinha uma mensagem importante como o Henrique falou. É uma mulher que estava ali em defesa, né? Buscando um transporte por aplicativo e que um cara achou que poderia simplesmente fazer esse tipo de convite para uma mulher porque, não sei, porque ele acha que ele tem o direito de fazer isso. Então, a gente também se posiciona em relação a uma notícia como essa. esse é um cenário. A gente sabe o que as mulheres sofrem em relação à cultura do machismo, do patriarcado e tal. Então, tem muita coisa envolvida aí e que a gente precisa se posicionar. Mas tem outras histórias também, várias, várias, que outros sites dão. Às vezes, a gente olha para a concorrência e fala eu não tenho como concorrer com esse site que bota essa foto. Vocês viram uma foto que o Facebook que baniu essa semana. O Facebook uma foto que era de um animal, um filhote. Que o Facebook... Aquilo ali... Como é que contextualiza isso? Explica a história. O pessoal fica curioso quem não viu. Era um cachorro que o formato parecia um pênis do cachorro. E aí, alguns sites, obviamente, vão apostar nisso porque sabem que a galera vai clicar, a galera está interessada. Esse tipo de coisa, a gente, por exemplo, derruba. A gente não dá. Infelizmente, a galera vai consumir na internet e tal. A gente não vai ganhar audiência com isso, mas também essa audiência para a gente não importa. Mas é conflitante, né? Porque você... O site tem que dar clique. As pessoas têm que entrar. Mas aí você olha e fala o que eu tenho de mensagem aqui? O que tem de jornalismo aqui? Vai dar clique? Está bombando nas redes e tal. Mas qual é a relevância de um filhote de cachorro que tem um formato diferente? E aí, dia a dia, a gente... buscando correr disso. Aqui é o Banco do E1, não é? Que a gente já tinha mostrado e que, assim, faz parte, esse banco, assim, de um dos grandes projetos que a gente quer mostrar para vocês, que além das notícias do dia a dia, um dos nossos interesses é ajudar as pessoas na tomada de decisão. Às vezes, a gente fica perdido. Por exemplo, a gente fez um vereador. Alguém lembra quem votou, quem foi o vereador que você votou nas últimas eleições? Lembra? Pode dizer quem foi? Hã? E o Tom Coelho. Alguém mais lembra qual foi o vereador que... De outra cidade? É meu conterrâneo ali, de Valença. Ah, tá. Mas você lembra? Alguém mais lembra? Lembra? Não lembra, não lembra. Não é daqui, mas também não lembra. Lembra. Assim, eu passei a me lembrar. Eu não me lembro. Até as últimas eleições eu não me lembrava. Eu passei a me lembrar depois que a gente quase morre fazendo esse projeto aí. Então, nunca mais na minha vida eu vou esquecer em quem eu votei. Porque são as pessoas que pensam a nossa cidade, que pensam as leis, que dizem o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a prefeitura pode, o que a prefeitura não pode. E é o que a gente estava falando anteriormente. Tipo assim, um assunto como esse provavelmente está muito longe, esse especial está muito longe desse tecido, a coisa mais lida da gente. Mas a relevância que isso tem, de deixar quem se interessar, conhecer esse especial a gente montou durante muitos meses. A gente entrevistou todos os vereadores. 43. Na verdade, não. A gente quis entrevistar todos, três não toparam. Igor Canário não quis, não explicou o motivo. Kátia também não. Doente. Motivo de saúde, né? E quem mais? Foram três. Eu esqueci agora. Mas a gente conversou com cada um deles, fizemos quiz para saber se eles conheciam de fato a cidade, perguntamos questões polêmicas, o que eles achavam sobre determinados assuntos. E é isso. A gente sabe que esse assunto necessariamente não vai ser o assunto mais clicado, mas a gente sabe da importância, da relevância de um assunto como esse, especialmente nesse momento político que a gente vive. Então, a gente apostou nisso. a gente apostou tempo pessoal, foram muitos meses mesmo, se eu não estou equivocado, seis, sete meses, para a gente conseguir realmente marcar, conversar com todos, fazer entrevistas em vídeo. Fizemos reportagem, fizemos entrevistas em vídeo. E esse desafio de marcar com eles, porque todos com agendas muito apertadas, e a gente conseguiu dar conta. Reiterando, não é o assunto que nos dá mais audiência, mas a gente aposta na relevância desses assuntos. Nesse caso, nesse projeto, que ele fica no ar, vai durar quatro anos, a gente levou seis meses para fazer, mas ele vai durar quatro anos no ar, que é o tempo da legislatura. Você pode entrar, tipo, por cada vereador e saber quem ele é, onde ele mora. A gente perguntou para o cara que bairro você mora, porque para mim é interessante saber se ele mora em um bairro periférico ou se ele mora no orto, sabe? De onde ele veio? Engraçado, perguntas constrangedoras. Qual a data do aniversário de Salvador? A gente fez um quiz com perguntas que eram muito básicas. A gente não queria colocar como o CQC fazia, não sei se vocês lembram, quantos orixás tem no DIC. Não, a situação não era essa. O que a gente estava propondo era, tipo assim, tem questões básicas de quem se candidatou, a gente espera que saiba. Qual é a população de Salvador? Tipo assim, uma pessoa que quer legislar em uma cidade, tem que, ao menos, ter a dimensão popular teve gente que não tinha noção qual é a população de Salvador. A gente pergunta qual é o aniversário da cidade, a pessoa se propõe a ser um vereador da cidade e não sabe. Qual é o bairro mais negro? Tem gente que não faz noção, não tem noção, sabe disso. E eram perguntas assim, muito objetivas, de saber se a pessoa está realmente preparada. Estar preparada é, ao menos, conhecer algumas informações básicas. A gente se propôs a fazer isso, como eu falo, não para encurralar o candidato, mas para... O candidato não, o vereador? O vereador, de fato. Mas, para saber coisas básicas. Que, assim, em geral, até a gente que não tem essa obrigação sabe, imagina, a gente espera minimamente que o vereador tenha essa consciência. E aí, quando entrevistamos todos, esquerda, direita, centro, está todo mundo aí. Acho que, talvez, quando você chegar em casa, seria interessante ver o vereador que você votou para conhecer um pouquinho melhor. E tem vídeo, a gente se preocupou em entregar um material multimídia, a gente tem foto do cara, tem a história de vida dele, onde ele nasceu, qual time ele torce, qual livro ele está valendo no momento. Quanto tempo está na casa? A gente tem esse vereador aqui, por exemplo, já são sete mandatos, um tempão ali, o que ele já fez, a gente quer dizer. São sete mandatos, o que teve de projeto de lei aprovado, o que fez na cidade, o que fez pela cidade, o que pretende fazer pela cidade. Então, é importante. E novos nomes ali também, Alexandre Aleluia, a gente conversou com todo mundo. Entre os grandes projetos, assim, aí a gente já está fazendo um paralelo entre a gente dar o que dá audiência, foge do que é audiência, mas não é jornalismo, e também precisa falar de assuntos sérios que muitas vezes não chegam nem a 100 mil views. Mas, enfim, para ter uma ideia, uma notícia como essa da corrida, a gente consegue ter quase numa mesma matéria um milhão de views numa mesma matéria, entendeu? Não é o caso dessa, mas a gente consegue, e tem casos que, tipo, é 1.5 em casos de trondosos, assim, e um desse aqui, a gente, coitadinho, fica, é um trabalho enorme, mas ele não tem, não tem audiência. Se vocês têm experiência de olhar, por exemplo, ali as matérias mais lidas, todos os sites se posicionam, vocês veem que o que está sendo mais lido, em geral, não é o que tem maior relevância, né? E aí, é a nossa briga diária por não perder o foco, na verdade, de ter sempre como foco a relevância, né? Esses outros assuntos vão aparecer ali, vão enriquecer a audiência, a audiência é importante para o negócio, né? Nenhum negócio vai viver ser a audiência, mas a gente precisa sempre estar ali balanceando. Mas, assim, é uma reflexão, né? De todos nós. A gente que faz conteúdo, vocês que consomem, tipo, vocês clicariam em quê? Algum dos que, a gente, às vezes, quando a gente publica uma matéria, assim, que é supostamente tem pouca relevância, muitas pessoas veem, Vocês não têm o que fazer, colocam no comentário, né? Não tem nada melhor para apurar, né? E esse é um comentário recorrente, mas, se você for pesquisar a audiência de todos os veículos, as notícias mais lidas em geral, não vou dizer, não vou dizer que é unanimidade, né? Mas, em geral, são notícias de pouca relevância. Mas, a gente vive esse conflito diário e não deixamos de apostar na factualidade, na importância, na relevância. Outro projeto grande é o Monitor da Violência, que aí, você é perito, né? Tem que falar. Esse projeto é um projeto nacional, né? Do G1, que o G1 decidiu, em uma semana, contabilizar todas as mortes violentas registradas no Brasil. Todas. Todas as mortes. Todo mundo que morreu de forma violenta. Lesão corporal seguida de morte, latrocínio e homicídio doloso. E como foi feito esse trabalho? Foi um trabalho feito por mais de 300 jornalistas em todo o país, cada um em seu estado. Eu tive a oportunidade de fazer aqui na Bahia. E era um trabalho que a gente não queria ficar preso aos números policiais, oficiais, né? Da Secretaria de Segurança Pública. Porque a gente sabe que tem algumas informações que não vão aparecer naqueles números. Porque, por exemplo, a morte com o confronto policial, chamado auto de resistência, ele não aparece para a gente nos dados que a gente recebe naqueles números. Então, se a gente quiser aquela informação, a gente tem que correr atrás de pedir esse dado separadamente, por exemplo. E a gente queria ter essa dimensão e não precisar aguardar esses números, né? Eles vão divulgar o quê? Trimestralmente? Não. A gente queria que a informação dê uma semana de uma semana de forma muito precisa. Então, o que a gente fez? A gente ligou delegacia por delegacia de todo o Estado. Ligamos para as companhias policiais, para o Instituto Médico Legal. A gente foi atrás dessas situações, de fato, e a gente contabilizou na Bahia, em uma semana, 99 mortes violentas. e esse total de mortes a gente continua monitorando. É o grande barato desse projeto, né? Que é, primeiro, a gente identificar qual é o perfil dessas vítimas e a gente continua acompanhando as investigações, né? Por que as pessoas foram mortas? A gente quer saber a idade, a gente quer saber a cor, a gente quer saber o máximo de informações possível para a gente ter uma noção da epidemia da violência no nosso Estado, da epidemia da violência nacionalmente, e quem são as pessoas, de fato, que são vítimas da violência. E a gente gosta muito de posicionar em relação às assessorias, né? Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, porque, às vezes, essas fontes, elas ficam um pouco preocupadas achando que esses dados vão ser usados de forma política, né? Agora, se aproximando a eleição, quer bater no governo, quer bater não. A gente fez, nesse projeto, por exemplo, a gente em nenhum momento faz comparação Estado por Estado para fazer, tipo, um ranking, né? Qual é o Estado mais violento, qual é a cidade mais violenta? Não. A gente quer debater a situação da violência no país, né? Então, a gente traz sociólogos, a gente... Todo esse material é feito em parceria com a USP, né? Com o Fórum de Segurança Pública. Então, a gente está debatendo a segurança pública. Eu, não sei vocês, assim, nacionalmente, nunca vi um projeto dessa magnitude que a gente está acompanhando mês a mês, agora, os números de pessoas mortas lentamente, nos Estados, quem são essas vítimas, qual é a cor da pele, qual é a idade, para traçar também, para a gente não ficar refém dos dados oficiais, né? É um projeto gigantesco, né? Jornalismo de dados mesmo. Inclusive, esse projeto está concorrendo a um prêmio internacional de jornalismo de dados. E ele reflete uma realidade podre, né? A gente... Morreram 1.195 pessoas. Na semana que a gente viu. 99 na Bahia, mas a soma nacional foi esse aqui. 1.195 mortos. Essas pessoas foram mortas, essas pessoas foram assassinadas, assim, a facada, a tiro, a... É um cenário de guerra tão... Que a gente... Que como é espalhado, a gente não vê muito bem. Quando a gente pega um cenário e coloca, assim, tipo, cada... Aqui, isso aqui é uma pessoa... Cada pontinho desse é uma pessoa, né? Cada pontinho desse é uma pessoa. São pessoas que estão sendo mortas por outras pessoas e que demonstram um cenário terrível, né? Nem os países em guerra morrem tanta gente uma semana, né? Os países em guerra não matam 1.195 pessoas. E aí... Agora, em março, por exemplo, a gente está fazendo esse acompanhamento mensal. Agora, em março, 500 mortes violentas, né? É muita gente, gente. A gente está perdendo a juventude mesmo. E aí, quando a gente vai ver os dados, a juventude negra do Brasil está sendo, né? Dizimada, de certa forma. E ali você pode filtrar para saber quem são essas pessoas. Por estado, por faixa etária, por cor, enfim, por uma série de filtros que você pode saber quem são essas pessoas que estão morrendo no Brasil de forma violenta. Então, assim, é um outro papel que a gente desempenha, além de falar do que bomba nas redes. A gente quer também mostrar se você lembra quem você votou no seu vereador e tal. Então, assim, é uma série de desafios para conseguir prender principalmente os mais jovens. Todo mundo aqui tem carinha de novo, que vive com o celular na mão. Assim, a gente tem que fazer o que interessa a vocês, mas a gente tem que fazer que isso aqui interessa a vocês também, né? Afinal de contas, a gente faz parte desse país que tem matado tanta gente. Outro projeto importante que a gente faz também é o acompanhamento das promessas dos... Então, na época, candidatos, né? Então, a gente pega... Olha que trabalho. A gente vai no programa de governo, pega todas as promessas que foram feitas para a campanha. Pegamos todas as entrevistas que a gente tem acesso, todas as promessas. A gente cataloga tudo isso, coloca aqui, está vendo? Por tema, né? Mobilidade. E sai acompanhando, ano a ano, o que foi feito e o que não foi feito. Então, aqui nós temos, por exemplo, o governador Rio Costa, está acabando agora, né? O primeiro mandato dele, vai concorrer ao segundo. E aí, a gente fez, né? Esse levantamento para ver o que foi cumprido. Então, com três anos de governo, ele cumpriu 47, 47 promessas integralmente, 21 promessas estão cumpridas em parte, né? Vamos dizer, prometeu 10 hospitais, entregou cinco, né? Em parte. E 47 a cumprir, né? Então, temos um ano aí para o governador Rio Costa dar conta de 47 promessas. E a gente faz, né? Esse acompanhamento também com o prefeito, né? O prefeito agora no primeiro ano de governo. Então, a gente fez o acompanhamento do que cumpriu, do que cumpriu em parte, do que não cumpriu. Então, próximo ano, agora, no início do próximo ano, 2019, a gente vai ligar de novo, procurar de novo. A gente vai atrás das obras prometidas, ver se cumpriu, se não cumpriu e a gente vai atualizando. Então, monitoramento mesmo, né? É um trabalho árduo, assim, mas a gente precisa saber o que foi dito antes, que fez a gente votar e depois, se está sendo cumprido, se não está sendo cumprido. A gente acha que isso é importante, quer passar isso como importante para vocês. Agora, é um lance que dá um trabalho, porque não é meu, né? O trabalho é dele. Mas, enfim, mas dá um super trabalho. Essa é uma das ações, assim. Então, assim, em resumo, é saber o que vocês pensam e o que vocês clicam, dar em primeira mão, porque, para a gente, é fundamental que o primeiro link que caia na rede seja nosso. Saber o que é importante fazer com que vocês pensem sobre isso e que saibam em quem vocês votaram, e qual o cenário social do Estado e fazer com que o negócio seja rentável, né, gente? De que isso, cada site seja bem acessado e que a gente consiga fazer do jornalismo também um modelo de negócio próspero. Que empregue, né? Estudantes de jornalismo, não sei se tem alguém aqui que a gente consiga. São estudantes? Estudantes de jornalismo, né? É? De onde aqui? É, ótimo. Massa, é bom. Vai perpetuar a nossa espécie. Dona e Jorge, ela também saiu de lá. É, Dona e Jorge. Sim. Então é isso, assim. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida do nosso dia a dia ou, enfim, do que já viu ou as estudantes ali se tem alguma curiosidade do... Da rotina, do que a gente faz, se tem alguma dúvida do processo. Não sei se está gostando muito de jornalismo, não. Está com a cara assim, meio, mais ou menos. Bom dia. Eu cheguei atrasado, me perdoem, mas, enfim, eu sou professor da área jurídica, também sou advogado, e eu vejo que muitas dessas investigações que vocês fazem perpassam um pouco a área jurídica, né? Você tem que saber ligar para a delegacia, saber o processo, enfim. Eu queria saber se na profissão de vocês, no dia a dia, essa demanda por conhecimento jurídico, como é que ela é suprida? Vocês fazem ser um álcool de datas, na faculdade também tem algum tipo de matéria nesse sentido, enfim. Eu sei que não tem, mas eu estou perguntando só para provocar. Quer responder? Assim, na faculdade não tem, na faculdade a gente não aprende nada da área jurídica, mas isso é uma aflição de todo jornalista, não só com a área jurídica, porque o jornalista tem que saber de tudo. Inclusive, isso é um estigma. Na minha casa, as pessoas falam, me perguntam uma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Que dia é o casamento do príncipe? Eu falo, não sei. Você não sabe que dia é o casamento do príncipe? Não sei. Como se a gente tivesse que saber de tudo o que acontece. Então, além da área jurídica, a gente vive essa aflição de todas as áreas. A área de saúde, a gente não tem treinamento para falar sobre certas doenças, sobre certas questões, questões sociais, questões de gênero, questões de raça, de, enfim, sociais. A gente não tem. Agora, a área jurídica específica, ela é mais constante. E ela é muito chata, né? Assim, é difícil de... É porque é só para quem gosta mesmo. Então, como é que a gente faz? A gente entrevista as fontes perguntando o Beabá mesmo. Tipo, se a gente entrevista um delegado e o cara matou outra pessoa, aí pergunta, delegado, ele vai responder pelo crime de quê? Disso, disso e disso. Isso significa o quê, né? Por que ele não foi preso em flagrante por causa disso, disso e disso? Quanto tempo ele pode ficar preso, essa pena? Então, assim, a gente pergunta de uma forma leiga até a gente aprender aquilo ali. E questões mais importantes, a própria rede tem a sua área jurídica, Então, quando a gente vê que é na dúvida se aquilo pode dar problema, a gente já consulta. Mas é... E quando a gente também tem dúvida, o que a gente acha? Não, não precisamos procurar o jurídico da TV, mas a gente tem algumas fontes, professores de direito, pessoas especialistas, por exemplo, a gente está falando de direito criminal na disciplina. A gente tem referências do direito criminal. Então, se dá alguma dúvida, telefone, pô, me ajuda aqui. Às vezes, ele não vai nem ser fonte da matéria. Já fiz isso várias vezes, agora mesmo, né, Gamil Fopel, que é super conhecido. Ligo para ele direto para perguntar coisas, ele não vai ser a fonte da matéria, mas pô, me ajuda aqui só a tirar essa dúvida conceitual, qual é a diferença, por exemplo, o julgamento de Kátia Vargas. Ela foi inocentada naquele julgamento e tal, e aí, agora o que vem a partir de agora, quais são as próximas fases? Eu não sabia. agora vai acontecer isso, o ritual vai ser esse. Não, ele não apareceu na matéria como fonte, mas ele me deu o embasamento jurídico, que de fato não temos, na universidade não tem. Você pode procurar enquanto estudante, pelo menos na UFBA, o seguinte, você pode, com uma disciplina optativa, eleitiva, você vai para um outro, já fiz isso, de ir para uma outra faculdade para aprender alguma coisa que não tinha na minha, mas aí vai ser a corrida de cada um, mas a universidade, nenhuma, pelo menos que eu conheço aqui em Salvador, de jornalismo, tem disciplina jurídica. O júri popular de Cátia Vargas é um bom exemplo disso, porque um júri popular ele é cheio de regras, enfim, de formas, e a gente saiu perguntando. Como é? Um dia antes do júri, a gente foi para lá conversar com a juíza, e aí, onde sintam as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, onde que fica a ré, onde que fica, para realmente, a gente não conhece, então, aquela, como você falou, as pessoas esperam que a gente saiba de tudo, e a gente realmente sabe muito pouco, mas pelo menos a gente tenta dar conta para explicar também para as pessoas que não sabem. Mas a gente pergunta. Se coloca no lugar de fato de quem está lendo. Eu não sei, quem está em casa também não sabe, então vamos tentar aqui tirar essas dúvidas. É verdade. Aí vocês podem já aprender que vai ser assim com vocês também. Vocês têm que saber de tudo, de A a Z, mas internalizem a cultura da pergunta, viu? porque perguntar vai ser a nossa, é a matéria-prima do nosso trabalho. A gente chegou ali no credenciamento, ah, é palestrante, tá bom, tá bom, palestrante. Sim, gente, aí vai para onde agora? A moça, vai! Vai aí, para frente, segue aí. Vamos perguntar, né? E aí a gente sai perguntando. É uma analogia simples, mas que resume bem o que é essa profissão e os desafios dela atualmente. Mais alguma questão? Então, aí já tem uma fonte ali, já de conversão de direito. Bom dia, eu me chamo Jade, sou estudante de jornalismo e eu queria saber se o G1, ele chega, faz as apurações só da redação ou se vai para a rua também e também, num caso como a tragédia de Mar Grande, como foi que vocês se organizaram para poder fazer uma cobertura porque foi uma coisa que mexeu com o Estado inteiro e refletiu nacionalmente. Então, na cobertura de Mar Grande eu estava de férias. Enfim, brincadeiras à parte. Eu estava de férias, mas eu acho, no caso de Mar Grande é melhor ele falar, mas sobre isso aí para fazer a cobertura na rua, a gente faz muita apuração da redação, muita. A gente liga o tempo inteiro e tal porque a mobilidade, também você perde tempo, às vezes você consegue fazer uma ligação e tal, mas tem coisas que são imprescindíveis e a gente está na rua, então varia. Depende. Se é um acidente grave, a gente tem que ir para Mar Grande e tal, mas a gente fica muito na redação também. Mar Grande, por exemplo, estivemos lá, tivemos repórter hospedados lá durante alguns dias e é isso, tudo é muito... E você vê que uma coisa estoura e a gente tem que estar preparado para essas situações. Mar Grande é uma coisa que a gente dá para todo dia, não sei se vocês veem no site, Travessia Salvador Mar Grande parou durante quatro horas, está funcionando ou não está funcionando e para a gente é um ritual ali quase, a gente dá Mar Grande e um dia a gente desce para tomar café, tem uma pessoa ali na redação, a gente desce, quando a gente volta a uma informação de que um barco naufragou. Aparentemente, fake news, porque é uma travessia diária, feita não sei quantas vezes por dia e que jamais a gente teve, imaginou que isso pudesse acontecer. e de repente as informações se confirmam de fato e na verdade foi pior do que a gente imaginava. As imagens daquele dia são até hoje se arrepiam do que aconteceu. E é isso, então decisão rápida, o que a gente vai fazer? Manda para Mar Grande, o que acontece? Travessia está parada, como é que vai para Mar Grande com travessia parada? A TV tem que arranjar uma lancha para alguém ir, então aluga a lancha, manda a equipe, se não tivesse, arranja o helicóptero, leva, tem que dar conta desse factual. E foi isso, seis e meia da manhã aconteceu, estourou, decisão rápida, manda a repórter e tivemos lá a repórter hospedado durante a tragédia toda. Quando completou um mês, eu especialmente fui para lá para saber como é que estavam as famílias, então visitei casa por casa parentes, familiares de pessoas que morreram e para trazer essa história. Então, a gente faz muita aprovação na redação, mas também a gente faz muito in loco também, a gente fica vendo qual é a importância de estar naquele local. Se for importante e tivermos naquele momento pessoal, a gente vai, a gente faz muita cobertura de rua. Campus Party, por exemplo, a gente cobre, tem repórter aqui na Campus Party. Bom dia, meu nome é Gabriel. Você falou um pouco sobre comentários e tudo mais. Principalmente quem acompanha a página esportiva, vê muitos comentários voltados a xenofobia, muitos comentários pré-conceituosos, por exemplo, o Bahia vai jogar contra o time do Sul-Sudeste. Então, principalmente quando acontece de ganhar, você vê muitos comentários ofensivos. Vocês tratam esses comentários de alguma forma ou só excluem ou tratam até judicialmente, não sei. Rapaz, esse é um dilema diário. Eu, especialmente, profissionalmente, é uma coisa que me angustia muito a questão dos comentários, que é uma reflexão que eu faço individualmente se vale a pena existir, inclusive. Enfim, mas o jornalismo, ainda mais a internet, é a interação. Então, no fundo, é isso mesmo. O espaço tem que estar aberto. Mas o que acontece? A gente já definiu algumas coisas em relação a comentários. Por exemplo, matéria de morte. você vê que tem uma matéria de uma criança morreu, vamos dizer, uma criança da Bahia morreu. Se você deixa o comentário daquela matéria aberta, a quantidade de comentários horrorosos de uma criança morta é abominável. Então, o que a gente já definiu? Comentários de pessoas mortas, a gente fecha, não abre. Matérias de pessoas mortas. Reportagens, reportagens que contam histórias de pessoas que morreram, a gente já fecha. Então, ninguém pode comentar. A ideia é preservar? Preservar essas vítimas. A lembrança, a identidade da pessoa. Quando a gente percebe que determinada reportagem... O site tem o seu sobre os filtros também, algumas expressões, mas aí o internauta consegue burlar, colocando... Como é que fala? Os símbolos, ele consegue... Tem uma blacklist, a gente tem uma blacklist, mas a gente não media, não modera. Você pode falar qualquer coisa e tal. A gente não apaga, não modera, não tira o seu comentário e tal. Mas, em algumas situações, por conta disso, a gente não consegue também, né? Muita gente falando... Tem matérias que tem mais de 2 mil comentários, 5 mil comentários, então, moderar isso é um pouco complicado. Mas temos essa lista, né? De palavras que... E aí a gente vai acrescentando nessa lista palavras que a galera vai inventando e a gente vai colocando lá para que, quando a pessoa coloque, não apareça. Mas, enfim, a galera consegue burlar. e o que acontece? Se uma reportagem... A gente vê que o negócio está acontecendo ali, que não faz sentido, né? E aí a gente fecha o comentário. A gente fecha o comentário. Não é o objetivo. Não é o objetivo que a gente quer, mas, infelizmente, a gente tem ainda uma cultura de comentários em reportagem que não são para acrescentar ao conteúdo. A questão dessa campanha da violência contra a mulher deve ter muitos comentários tensos, né? Também, né? Quem acha que merece, que fez alguma coisa, né? Tipo assim, se apanhou é porque merece. Isso aparece muito. A gente vive esse conflito. Eu mesmo, individualmente, profissionalmente. Eu sempre me... Eu paro para pensar se será que vale a pena termos comentários? É uma questão individual, não tem nada a ver com a rede. Eu acho que, no momento, não tem acrescentado pouco. Mas, me parece que faz parte dessa... A internet a gente precisa de interação. É meio esquisito a gente fechar uma matéria e bloquear comentários. Mas, é um dilema. É um dilema. Oi, oi. Bom dia. Meu nome é Bruno. Sou estudante de Engenharia de Computação. Então, não fazia ideia de como vocês trabalhavam, de como que era. Parabéns pela apresentação de vocês. E pela ideia de vocês também, de seguir muito a questão da relevância. Tem muito jornal que segue o caminho fácil, de conseguir muita adiância, de chegar nessa questão de sexo, de drogas, violência, que segue o caminho fácil. Vocês têm um pensamento um pouco diferente. A minha pergunta é, na verdade, se vocês já passaram por alguma situação de vocês quererem muito publicar uma matéria, fazer uma história, e vocês, por alguma causa, foram impedidos. E se existe isso? Se realmente existe algum tema que vocês, por exemplo, não podem publicar, já passaram por isso? É, assim, individualmente, nunca tive uma matéria, vamos falar de censura, de conteúdo. Nunca tive. A gente, sempre, quando a gente vai propor uma reportagem, a gente tem que ir munido do que aquela reportagem vai trazer. Então, fontes, qual é a relevância, qual é a importância, se aquilo é importante para a audiência, para a nossa audiência. Então, no meu dia a dia, especialmente, eu estou no G1 há cinco anos enquanto repórter, eu nunca tive uma experiência como essa, de um assunto que não pudesse ser tratado. Todo assunto pode ser tratado com desrevidos cuidados, para evitar, no caso, possíveis processos, para não afetar a dignidade das pessoas. No caso, como eu contei lá de Tabuna, um médico foi denunciado por uma paciente de ter levado dois tapas, de ter dado dois tapas no rosto dela. É uma credibilidade profissional o posto em cheque. Então, a gente checar. Então, para mim, especialmente, enquanto repórter, há cinco anos no G1 isso nunca aconteceu. O Rafaela pode falar de forma mais precisa porque a coordenadora do site está lá na rede e já tem mais de dez anos. Mas eu sou jovem, viu, gente? Mais de dez anos, mas... Não, são onze anos de redação, tudo isso aí? São onze anos de TV Bahia e agora G1 a seis, sete. E eu também nunca passei por um processo de não pode falar isso ou aquilo. O que acontece diariamente é um processo constante de discussão dos assuntos. A gente propõe um assunto e ele não pode ser tocado somente com essa proposta. A gente debate com o outro, aí ouve o outro e alguém bate o martelo. Aí, no caso, atualmente, essa função é minha. Eu acho que não vale por causa disso, por causa disso. Ou eu convenço com os meus argumentos, que é o ideal, ou eu convenço com a minha posição. Porque, às vezes, nem sempre ele vai concordar comigo. É guerra, viu? Em relação a isso. É guerra. Mas, muitas vezes, eles me convencem também. Do contrário. Não, eu acho que tem que falar por causa disso, disso, disso. Tá, beleza. Mas aí não. Aí contrapõe e tal. Então, assim, o processo de produção jornalística, ele é totalmente enraizado num processo de debate intelectual mesmo. De você ouvir as outras opiniões, de você analisar e se colocar em xeque, colocar em xeque seus próprios argumentos. Então, esse processo produtivo, ele é natural. Ser contestado faz parte do processo e ser convencido ou não também. Mas não é que um determinado assunto não possa ser falado. Eu acho que ele pergunta muito assim, a empresa determina que determinados assuntos não podem ser tocados? Não. Para a gente, isso não aparece, né? Pelo menos, em cinco anos. Todo assunto, ele pode ser tratado. Todo assunto pode ser tratado. Agora, você vai ter que convencer por que esse assunto é importante, se ele tem relevância, se ele tem importância, se ele atinge o nosso público, o alvo. E aí, pronto. A gente vai ter que negociar nesse sentido. Mas, cinco anos, eu tenho experiência de reportagem. Até hoje, isso não aconteceu. E olha que a gente já fez algumas matérias pesadas. Bom dia. Assim, eu sou do Espírito Santo, a filial de lá é a TV Gazeta. E no início do ano passado, teve a greve da polícia civil lá. E aí, a gente ficou. E aí, em relação ao jornalismo, teve alguns casos de que os jornalistas sofriam uma pressão por parte da população. E assim, eu queria saber se na realidade de vocês, vocês às vezes sofrem com isso, da população, às vezes, não concordar com a postura. Porque existe. A gente sabe que existe isso. Às vezes, a população tem uma imagem, às vezes, de alguns canais, de alguma coisa, de que, às vezes, podem adulterar a realidade ou passar apenas aquilo que é de interesse da imprensa. E se vocês enfrentam isso e como enfrentam isso, que é, no caso, a questão jornalista e população diretamente quando, por exemplo, estão na rua. fazendo alguma matéria e duas do tipo. É, a gente é o braço, na Bahia, da Globo. E a gente sabe que, com a própria programa da Globo, muitas pessoas gostam da gente e muitas pessoas também não gostam. E, no dia a dia, a gente vive isso, principalmente nesse embate político. Quando a gente está na rua fazendo alguma cobertura política, em algumas situações, para a gente, profissional, é até... A gente esconde o crachá. Tipo assim, para não ser... Porque as pessoas, infelizmente, tem acontecido isso. Às vezes, a pessoa não sabe nem qual é o posicionamento ideológico, político, do profissional, mas confunde o profissional com a instituição e isso acaba acontecendo. Temos repórteres que já foram agredidos na rua. Eu já tive que esconder meu crachá, já tive determinadas coberturas, a gente vai sem um carro, está plotado, para evitar esse tipo de agressão. Isso acontece com alguma recorrência. A gente toma alguns cuidados para que a gente não seja alvo dessas pessoas que acabam extremando também, colocando no extremo algumas questões, atacando os profissionais. Você quer falar alguma coisa, Rafa, sobre isso? É isso. Isso é muito pontual, isso aqui. No dia a dia, a gente não tem nenhum problema de sair na rua, de exibir a marca, o nosso veículo, de ser quem nós somos, jornalistas, e perguntar o que a gente quiser perguntar com sempre discernimento, respeito, relevância e tal. Todos os critérios que nos regem. Mas, no dia a dia, a gente não tem nenhum problema. A gente nunca viveu um episódio de crise, de relação entre o usuário, os nossos leitores, e nós, produtores de conteúdo. Em momentos específicos, de um contexto político do nosso país, de ebulição, de segmentação, de pensamentos partidários e tal, que realmente era um contexto, as pessoas estavam mais em ebulição. Então, assim, a gente tomava alguns cuidados por conta de pessoas pontuais que poderiam, em determinado momento, se fosse um contexto de manifestação ou de qualquer coisa, a gente tomava cuidado com a nossa integridade. Mas isso não é uma realidade no dia a dia. A gente não sofre hostilidade, não sofre violência, enfim. São questões pontuais que já aconteceram em determinados momentos com a imprensa nacional, com coberturas específicas mesmo. Bom dia, boa tarde. Há cerca de 12 anos atrás, aconteceu 12, 13 anos, em Salvador, um movimento popular que ficou intitulado de Revolta do Buzú, que foi um movimento promovido por estudantes secundaristas das escolas públicas, e eu participei desse movimento. E no cenário do movimento, claro, era um cenário composto por muitos elementos. E a cobertura que a imprensa fazia, principalmente a TV Bahia, sempre trazia um recorte negativo. Então, a repórter acompanhava todo o movimento e, de repente, tinha um conflito que era algo isolado, ela fechava e só mostrava aquilo. Minha dúvida é, quando há esse tipo de coisa, pode ser que seja uma coisa deliberada do profissional que está ali ou há uma tendência, ou dizer assim, não, a gente precisa cobrir essa parte do movimento. Ou seja, eu quero saber o seguinte, em relação a esses movimentos populares, quem é que define o que deve ser mostrado, o que deve ser, qual a tendência da reportagem nesse sentido? Seja em movimentos populares ou movimentos não populares, seja em uma cobertura de um evento como a Campus Party ou uma super conferência internacional, a redação define junto, os seus profissionais definem junto, como eu estava explicando para ele, o que é que vai ser a notícia. É um evento, é um protesto, a gente define junto qual é o assunto. E o profissional vai para a rua sem qualquer direcionamento do que pode ser mostrado, do que não pode e tal. Eu estou falando de uma abordagem jornalística, eu não estou falando do evento ao qual você se refere, até porque estou totalmente desautorizada a falar sobre isso, que há 12 anos eu estava na faculdade e eu não tenho a menor ideia do que se passou nesse momento. Então, eu estou falando assim, jornalisticamente, a gente define juntos o que é notícia e o que vale ter cobertura em loco. E a gente vai para lá com princípios básicos. O princípio da imparcialidade, da idoneidade mesmo, de você estar ali com a credibilidade de poder entrevistar a pessoa e mostrar todos os lados de uma notícia. E tem coisas que acontecem no local que você não esperava. E aí você vai tratar aquilo a partir da relevância que aquilo tem. Isso é o princípio básico, do respeito às individualidades, às entidades, às instituições, às pessoas. Não há, hoje, a gente até já citou isso aqui, por toda essa estrada por onde a gente passou, uma sensação de que você deve fazer isso porque a gente tem que fazer isso. Não. O jornalismo está para abordar todos os aspectos que são relevantes. Aí, claro, a gente poderia discorrer aqui até o final da Campus Paria amanhã de situações da nossa política, da nossa sociedade e tal, que tiveram coberturas de vários segmentos que várias pessoas questionaram. Entendeu? Porque o jornalismo é uma fonte inesgotável de crítica. Porque ele é feito por pessoas falando de outras pessoas, por ideologias, porque todo mundo tem a sua individual, falando de outras ideologias, de seu contexto individual. Eu sou jornalista, branca, estudei em uma escola particular. e aí? Eu tenho que falar de outros contextos e eu tenho que aprender a respeitar esse contexto, outros contextos de que não tem o mesmo que o meu para poder respeitar, para poder saber falar daquilo com relevância e tal. Então, assim, esse é um contexto que eu posso te responder enquanto jornalista, mas eventos X, Y, Z e tal, realmente a gente não tem não tem subsídios para falar sobre isso, o que foi e o que não foi. Entendeu? Mais ou menos assim. É um desafio você ter o seu contexto, a sua ideologia, de onde você veio e observar a quantidade de pessoas que tem aqui diferentes. Nós temos cores diferentes, jeitos diferentes, profissões diferentes, ideologias diferentes. e nós temos que falar sobre o contexto de todos vocês. É muita responsabilidade, mas aí você define o critério do respeito, da imparcialidade, da credibilidade e toca o barco. Bom dia, João. Aproveitar para parabenizar pela apresentação e pelo trabalho. E, assim, a dúvida é em relação agora às eleições, principalmente as notícias falsas, que estão tomando conta das redes sociais, principalmente. Eu queria saber como é que vocês estão se preparando, porque na próxima semana começa uma parceria de alguns jornalistas com redes sociais para tratar dessa questão e esses jornalistas já começaram a ser atacados também por meio das notícias falsas. Então, eu queria saber como é que vocês estão se preparando, como equipe, tecnicamente. E uma outra dúvida é o seguinte, em relação a esses comentários das notícias, vocês fazem a preservação dessas informações para encaminhar para os órgãos responsáveis para investigações, seja ela um crime contra a honra ou ameaça ou algo do tipo. Como é que funciona esse canal de vocês com os órgãos de investigação responsáveis por esse processo? Obrigado. Sobre a fake news e eleições é um baita desafio. Bom, a Globo já criou um grupo de checagem de informação. A gente falou um pouco aqui antes sobre uma editoria específica de checagem de informação de boatos e tal que já existe, que é o É ou Não É, que já está no ar há algum tempo, sei lá, há quanto tempo. E esse grupo, ele... ele é específico com vários jornalistas com o único objetivo de checar a informação, se ela é ou se ela não é verdade, que é essa nova configuração do jornalismo. Antes, a gente tinha que dizer a verdade, agora a gente tem que dizer o que não é verdade. Então, assim, há um grupo, você perguntou, como a gente está se... Não nós aqui, mas o grupo. Há um grupo de jornalistas específicos para checar as informações. E isso vai também passar pela questão política durante as eleições, mas a gente vai ter que trabalhar com o pé no freio mesmo. A gente sempre teve, a gente, como jornalista digital, tem que conter a ansiedade quando a gente recebe uma denúncia, informação de checar. Agora, muito mais. Mas esse grupo, ele é feito exclusivamente para checar as informações, se elas são verídicas, se elas não são. E o jornalismo já tem a sua dinâmica mesmo, de apurar e ver se é verdade. E isso vai valer para as eleições também. Porque a gente sabe que as fake news acabam até interferindo nos resultados de alguns contextos. A gente já definiu algumas coisas, por exemplo, datas de debates, a TV faz o debate, o G1 também faz entrevista com todos os candidatos. A gente já está começando a esquematizar isso, Rafa, de datas, de períodos para essas... Temos essa ferramenta que eu falei, promessas, que para a gente vai auxiliar muito. eu coloquei naquela página das promessas que eu mostrei anteriormente, que é justamente... Isso aqui para a gente é uma grande ferramenta de cobrança. O atual prefeito, o atual governador foram monitorados durante um tempo. A gente já tem essa ferramenta que ajuda a gente com algumas questões. Enfim, e a gente... É isso, pé no freio, como sempre. Tentar não ser usado politicamente é um desafio, porque todos vão tentar entrar na nossa listagem de notícias ou na nossa programação de TV com algum tipo de assunto, então a gente saber o que é relevante, o que não é relevante, um desafio diário. Ele perguntou também, Rafa, sobre a questão dos comentários das matérias. Esse é um processo. Como o G1 é um portal nacional e isso é uma realidade em todas as regiões, isso é capitaneado mesmo pela cabeça de rede. Há um tipo de monitoramento disso, mas que não passa por mim. localmente, a gente observa que os comentários são deprimentes mesmo. E, como o Henrique já tinha falado, a gente não modera e tal, mas em casos de morte que a gente precisa garantir mesmo a memória da pessoa, enfim, a gente... Em casos de morte, a gente não deixa comentário e tal, mas os comentários ficam abertos e refletem um pouco dessa sociedade. Mas todo mundo que comenta precisa fazer um cadastro. claro que, obviamente, muitas pessoas inventam dados, então a gente está atento ao setor, o G1 nacional, na verdade, que faz isso. A gente não faz isso localmente. O que a gente pode fazer localmente é fechar a comentária. A gente faz isso. Mas essas coisas... Que não é a regra. Não é a regra. O objetivo é que o jornalismo suscite o debate. Assim como o jornalismo nasce de um debate na redação, como a gente estava falando aqui, o objetivo é que o jornalismo suscite um debate, uma reação. O jornalismo tem que ser... Provocar uma reação nas pessoas. Seja de posicionamento... Não quer posicionar ninguém, mas de ajudar a uma tomada de decisão, lidar as informações... Muitas vezes, a gente pega um comentário que diz assim, eu estava lá e aconteceu... Além disso, aconteceu isso, e isso ajuda no conteúdo de fato. E, para a gente, os comentários são importantes nesse sentido. Quando o comentário é para agregar, até para discutir. às vezes, a gente está discutindo questões políticas, temos ali uma visão A, a visão B, essas visões todas ajudam a gente a entender o contexto. Mas, em casos específicos, quando a gente vê e vocês percebem que o assunto está trazendo ali uma carga de comentários pesados, ferindo dignidades, a gente tenta interferir nesse ponto de vista. Que é o discurso vazio, que não é o nosso objetivo. O objetivo é que as pessoas cada vez mais se coloquem, coloquem seus pontos de vista para fora e porque isso mostra que elas estão em busca daquele determinado assunto da gente para se informar, para se fortalecer. Então, quanto mais debate houver, melhor para a gente. Eu sou de Recife, estou terminando jornalismo e o Facebook agora está tentando adotar uma política para barrar as fake news. só que o posicionamento da direita, principalmente os apoiadores de Bolsonaro, estão tentando intervir nisso. Eles estão tentando fazer mais fake news para poder manchar a imagem da esquerda. Eu vi já umas duas matérias sobre isso. Qual é o sentimento de vocês quando vocês veem a população criando fake news para manchar a imagem de outro lado, posicionamento diferente? Como é que vocês se sentem em relação ao novo público, leitor, que deveria estar informando as coisas e estar ali para denigrir a imagem de um lado, além de vocês terem um programa ou é ou não é de estar tentando esclarecer os fatos que são deturpados pela sociedade? Eu acho que as pessoas já faziam isso há muito tempo, denigrir a imagem do outro, manchar a honra de alguma forma. Eu acho que isso é um... Eu estou falando de forma individual, pessoal, inclusive. É um... é um desvio de conduta de um indivíduo que mancha ou que faz independentemente do que ele está falando. Mas eu acho que as pessoas já fazem isso há muito tempo. Só que elas faziam isso em uma escala menor, porque a gente não tinha rede social, a gente não tinha os sites, enfim. E hoje, com isso, com essa dinamização da entrega da informação, isso está... O WhatsApp está ganhando uma escala imensa. então, assim, para nós, jornalistas, isso é um desafio de ressignificar o nosso trabalho, que é isso aqui. Enquanto a gente precisava só dizer a verdade, agora a gente precisa desmentir as coisas. Mas denegrir a imagem, manchar a conduta é uma questão... Na verdade, tudo isso reforça justamente a importância da nossa profissão, da nossa formação. Esse sentimento de que a gente precisa realmente correr atrás, ver o que é relevante, o que é mentira, a checagem, reforça esse sentimento de que a gente precisa checar. E todos os lados tem fake news, é incrível, a gente fica perdido, porque a família de quem gosta de determinado segmento A publica para os seus determinada fake. segmento B é determinada fake. E aí a gente para compilar essas informações e saber o que é verdade em cada uma dessas histórias é o desafio diário do jornalismo, é uma coisa forte que demanda da gente tempo, demanda da gente esse sentimento que você fala, poxa, a gente está aqui agora para ficar desmentindo, mas as demandas do jornalismo vão surgindo, o jornalismo é dinâmico, o jornalismo hoje se molda uma realidade que temos na internet, daqui a pouco vamos inventar alguma outra coisa e que a gente vai ter que entrar nessa realidade. E as fake news estão aí impondo para a gente esse novo desafio, esse novo desafio não, esse desafio que já existia, mas que não era tão abrangente com esse poder de compartilhamento, uma coisa que está aqui, você vê daqui a pouco, você vê, uma fake news surge aqui, vamos dizer que tem alguém fazendo uma fake news aqui agora, compartilhou, daqui a pouco o G1 em São Paulo está falando, estão sabendo dessa história que está acontecendo? É assim, sabe? A pessoa inventou aqui agora e daqui a uma hora o G1 em São Paulo, que é a nossa matriz, está ligando para saber se a gente está sabendo da história, entendeu? Então, é esse desafio, de lidar com o tempo, com a agilidade da informação. Todo dia cai um avião. Todo dia cai um avião. Na verdade, voltando à questão dos comentários, assim, eu tenho interesse na área de raspagem de dados para a defesa de direitos. Eu quero saber como é que vocês enxergam como esse meio de comunicação, uma possibilidade da execução de robôs na base de vocês ou nas notícias que vocês estão disponibilizando para a recuperação de informações como essa do mapa da violência que eu acho interessantíssima e até no monitoramento de alguns comentários para a possibilidade de intervir em determinadas ações contra a honra ou ameaças ou algo do tipo. Então, como é que vocês enxergam essa possibilidade de vocês serem também fornecedores de informações para a execução desses robôs poderem auxiliar nesse processo de vocês? Sinceramente, Glória Pires, não sei opinar. Total. É assim, raspagem de dados para... Tipo, não sei te responder. A gente faz dentro... É aquela coisa, né? A gente é jornalista, envolve tecnologia, envolve site e tal, mas não é todo o processo que a gente domina. Eu especificamente, aí Henrique pode falar por ele também, a gente fica responsável por falar daquele assunto, a gente não monitora aqueles comentários, né? A gente visualiza e determina algumas regras como casos de morte e tal, mas eu não sei exatamente o que o grupo de desenvolvimento do G1 que lida com blacklist, que lida com os dados que são colocados do usuário ali, porque aquele cara, a gente sabe a máquina dele, qual é e tal, a gente tem dados de endereço, telefone, como é que eles lidam com essa questão do armazenamento de dados, do uso de robôs e tarará. Essa eu vou ficar ali devendo. Se você quiser, eu posso procurar saber, mas... Você... Não? Então... Bom, nós jornalistas fazemos um serviço que é de utilidade pública, é um serviço público que a gente informa as pessoas para que elas tirem as próprias conclusões. Levando isso em conta, eu queria parabenizar pelas matérias dos vereadores, que faz com que a gente conheça as pessoas que estão ali nos representando e saber se o G1 está preparando alguma coisa para as eleições dos presidenciáveis e os deputados. Porque eu gostaria muito de saber o que os deputados baianos fizeram nesses quatro anos pela gente, entendeu? Porque, assim, eu trabalhei num site de notícias e a gente... Lá era setorizado. Eu cobri o Senado Federal, então eu cobri os três vereadores, os três senadores baianos lá. E disso eu sei, mas seria interessante para mim também conhecer o trabalho dos deputados, dos projetos, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi cumprido, o que não foi cumprido. E para todo mundo, na verdade. 60 e 4? 63. É... Enfim, chega a KQG. Esse trabalho com os vereadores são 43. a gente levou seis meses. Aí, quando eu falei assim, gente, agora a gente tem que fazer com os deputados, foi um frisson, né? Assim, ninguém gostou, mas... Ninguém gostou, não. A gente... Ninguém gostou, sim. A gente tem que definir um formato para conseguir entregar um conteúdo gigantesco que é traçar o perfil de 63 políticos baianos para entregar isso de uma forma sucinta, clara, para o público. Porque no primeiro, o que a gente definiu? Esse dos vereadores, eu fiz só, por exemplo. A gente achou importante, tipo assim, como... Porque a mesma pessoa conduzir, né? É importante ter essa linha de raciocínio do início ao fim. Num caso como esse, por exemplo, eu acho que já seria impossível uma pessoa só. Então, a gente teria que definir, por exemplo, Está muito coeso um com o outro para que a gente tivesse uma afinação, para que a coisa fosse amarrada de forma... Eu acho ótima a ideia. Eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo. E é uma questão ainda mais importante, porque o vereador a gente consegue acompanhar aqui de uma... Pelo menos está próximo, né? A Câmara ali e realmente os deputados... Aí você está falando o quê? Estadual, federal, né? Não, no caso da gente, estadual. No caso da gente, estadual. Estadual. a gente não faz. Não, mas, por exemplo, ela falou que acompanhava três senadores, né? Mas você acompanhava os senadores onde? Num site. Aqui são três, já é uma ideia. Você está aqui em Salvador? Daqui da Bahia, os senadores baianos. Eu acho, por exemplo, quando você fala que você fazia uma coisa dessa, eu acho interessante, inclusive, a gente fazer esse monitoramento, né? Também, porque a gente acaba deixando um pouco solto, né? A galera um pouco solta. É, é uma coisa que a gente vai pensar aí direito. Não é uma ideia excelente, inclusive. É aquela coisa, o jornalismo é isso, né? É a troca. diária, assim, total. Gente, eita, gente, acabou, hein, gente? Pessoal, muito obrigado, viu? A Vinda estava falando. É, deixa ela finalizar. Né? Mas isso demanda equipe, gente, tem que ter equipe grande, tem que... Vamos mandar esses currículos. Vamos, vamos. Gente, obrigada. Muito obrigado, galera, pela participação, pelas perguntas. você não tem ajudado.